Tem algum exame para identificar os vírus? Existem exames capazes de identificar o vírus enquanto a doença está ativa, nos primeiros dias da doença. Existem alguns outros exames que, no caso de dengue e de chikungunya, podem identificar se a pessoa já teve a doença. A unidade de saúde deve ser procurada para orientar quanto à realização de exames.